Chegam os poetas à porta do inferno, na qual estão escritas terríveis palavras. Entram e no vestíbulo encontram as almas dos ignavos, que não foram fiéis a Deus, nem rebeldes. Seguindo o caminho, chegam ao Arqueronte, onde está o barqueiro infernal Caron, que passa as almas dos danados a outra margem para o suplício. Treme a terra, lampejam a luz e Dante cai sem sentidos. Por mim se vai das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. Moveu justiça ao autor meu, sempre eterno, formado fui por divinal possança, sabedoria suma e amor supremo. No existir, ser nenhum a mim se avança, não sendo eterno e eu, eternal, perduro, deixai ó voz que entrai toda a esperança. Estas palavras, em letreiro escuro, eu vi por cima de uma porta escrito. Seu sentido, disse eu, mestre, me aduro. Tornou virgílio no lugar perito. Aqui deixar convém toda suspeita, todo ignóbio sentir, seja proscrito. Eis a instância que eu disse às dores feita, onde há de ver a atormentada gente que, da razão à perda, está sujeita. Pela mão, me travando diligente, com ledo gesto e coração me erguia e aos mistérios guiou-me incontinente. Por esse ar, sem estrelas, enrompia, soar de pranto, de ais, de altos gemidos, também meu pranto, de os ouvir, corria. Línguas várias, discursos insofridos, lamentos, vozes roucas de ir aos brados, rumor de mãos, de punhos extorcidos. Nesses ares, para sempre enevoados, retumbam, girando e semelhando, areais por tufão atormentados. A mente, aquele horror me perturbando, disse a virgílio, ó mestre, que ouço agora? Quem são esses que a dor está prostrando? Deste mísero modo, tornou, chora, quem viveu sem jamais ter merecido, nem louvor, nem censura infamadora. De anjos mesquinhos, coro é-lhes unido, que rebeldes a Deus não se mostraram, nem fiéis por si só, havendo sido. Desdouro aos céus, os céus os desterraram, nem o profundo inferno os recebera, de os ter consigo, os maus se gloriaram. Que dor tão viva deles se apodera, que aos carpidos motivo dá tão forte? Serei breve em dizê-lo, minha severa. Não lhes é dado nunca esperar morte. É tão vil seu viver nessa desgraça, que invejam de outros, toda e qualquer sorte. No mundo, o nome se não deixou traça. A clemência, a justiça os desdenharam. Mas deles não falemos. Olha e passa. Bandeira, então, meus olhos divisaram. Que a tremular tão rápida corria, que a avessa a toda pausa imaginaram. E após tão basta a multidão seguia, que destruído houvesse tanta gente, a morte acreditado, eu não teria. Alguns já distinguira, eis de repente, olhando a sombra conhecida aquele que a gran renúncia fez ignóbilmente. Soube logo o que ao certo me revele, que era a seita das almas aviutadas, que os maus odeiam e que Deus repele. Nunca tiveram vida as desgraçadas. Sempre nuas estando, as torturavam, de vespas e tavões, as ferroadas. Os rostos seus, as lágrimas regavam. Misturadas de sangue, aos pés caindo, a imundos vermes, o repasto davam. De um largo rio à margem dirigindo, à vista de almas divisei cardume, mestre, declara aos rogos, me anuindo. Que turba é essa, eu disse, e qual costume, tanto a passar a torna pressurosa, se bem de sirno ao duvidoso lume. Tornou-me, explicação minuciosa, darei quando tivermos atingido, do arqueronte à ribeira temerosa. Então, baixos olhos e corrido, fui de inoportuno a culpa receando, até o rio, em silêncio recolhido. Eis, vejo a nós, embarca-se acercando, de cãs coberto, um velho. Ó condenados, ai de vós, alta grita levantando. O céu nunca vereis, desesperados. Por mim, a treva eterna, na outra riva, sereis ao fogo, ao gelo transportados. E tu que estás aqui, ó alma viva, de entre estes que são mortos, já te ausenta, como não lhe obedeço, a voz esquiva. Por outras vias irás, ele acrescenta, ao porto onde acharás fácil transporte, lá passarás, sem barca menos lenta. Não te agastes, caronte, desta sorte, sequer lá onde, disse-lhe o meu guia, quem pode, ordena, e nada mais te importe. Sereno, ouvido, o gesto se fazia, da lívida lagoa ao nauta idoso, que, em círculos de fogo, olhos volvia. As desnudadas almas, doloroso, o gesto descorou, dentes rangeram, logo em lhe ouvido, o vozeá raivoso. Blasfemaram de Deus e maldisseram, a espécie humana, a pátria, o tempo, a origem, da origem sua, os pais de que nasceram. Todas, no pranto acervo, em que se aflige, se acolhem juntas ao lugar tremendo, dos maus destinos, que se não corrige. Caronte, os ígneus olhos revolvendo, lhes acenava e a todos recebia, remo em punho, as tardias vai batendo. Como no outono a rama principia, as flores a perder tecer despida, dando à terra o que à terra pertencia. Assim, de Adão, a prólipe vertida, da praia uma após outra se enviavam, qual ave dos reclamos atraída. Sobre as túrbidas águas navegavam, e pojado não tinham no outro lado, mas turbas, já no oposto, se apinhavam. Aqui, meu filho, disse o mestre amado, concorre em quantos acolhido à morte, de toda a terra, tendo a Deus irado. O rio, prontos, buscam desta sorte. De Deus tanto a justiça os punge e excita, tornando-se o temor, anelo forte. Alma inocente a que jamais transita, e se caronte contra ti se assanha, patente a causa está, que tanto irrita. Assim falava, alure da campanha. Tremeu, e foi tão forte o movimento, que do medo o suor ainda me banha. Da terra lacrimosa rompeu o vento, que um clarão respirou avermelhado, tolido então de todo sentimento. Caí, qual homem que é do sono entrado.